Quadragésima nona festa de Iemanjá, oferecimento Flora Oxaguiã, rua José Bonifácio 246, a mais completa loja de artigos religiosos da cidade, aceita pix e cartões de crédito. Fone WhatsApp 984-240310, Flora Oxaguiã, José Bonifácio 246, Junção, Templo Africano de Oxumbrilhã, atendimento de segunda a sexta, da uma da tarde às oito da noite, rua Gaspar de Lemos 351, contatos 3232-1432, Babalorixá, pai Pedro de Oxum. Música Salve a Banda Universal, salve Mãe Iemanjá! Mãe Iemanjá! E para darmos início então a nossa processão com os nossos pontos a Iemanjá, vamos cantar o ponto da guia-chefe, presidente da Orumi, vamos cantar para Jurema Damarola. Música 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 Bem, a nossa transmissão está trancando. É que a demanda por internet neste momento na Avenida Rio Grande é imensa. A demanda por internet neste momento na Avenida Rio Grande é imensa. Centro Umbandista, creio em Deus, no seu poder, na sua luz, no seu perdão. Parabéns. Vamos seguir. Parabéns, Frederico Westphalen. Vem aqui prestar as homenagens a Iemanjá, na Praia do Cacilo. Pedimos paciência ao público que está acompanhado no YouTube e no Facebook por esses travamentos. No YouTube não perdoa. A cada travamento ele abre nova transmissão. Umbanda, nosso futuro está aqui. Viva as crianças aqui na faixa. Tenda de Umbanda, seguidores de Pai Xangô, Rio Grande, desde 2018. Pessoal entregando balinhas para as crianças. É a transmissão da Tamandaré ao vivo com dificuldades técnicas hoje. Em função da grande demanda, grande demanda da internet imóvel. Já era esperado esse problema. Já era esperado esse problema. O Ibarbaren se tratado esse problema. O Ibarakra, nossa mãe agora percebeu isso mesmo. O Ibarrei ao vivo com dificuldades técnicas. O que é o mar? 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 O nosso carinho, o nosso respeito a este povo de pé, Centro, Espírita, Umbanda e Emanjá O que é o mar? 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 Emanjá é a mãe de todos. É a mãe que abraça todos, é a mãe que está ao nosso lado, no nosso dia a dia. É a mãe da cidade de Rio Grande. Que Emanjá esteja nos abençoando nessa noite maravilhosa. Tem muito trabalho religioso ainda, vamos prestigiar. A noite vai ser longa. A noite é longa. Eu vou levantar já dois em 20 dias. Aí você me convidou porque essa hora é do Porto do Ambro, não? Me desculpa, eu não tive o Porto do Ambro. Olha o contato, 984-5195-86, fone WhatsApp, para você ter apoio espiritual. Olha o povo aí. Olha o povo aí. Muito obrigado, gente. Alô, Marcelo Noda. Aí. Na Flora Oxaguiã. Artigos religiosos acompanhando a transmissão no YouTube. O pessoal está acompanhando no televisor no YouTube. Plantão até as 10. Terminou o plantão. Agora há pouco o pessoal está acompanhando a transmissão lá na Flora Oxaguiã. Artigos religiosos. José Bonifácio 246. Estamos também com o apoio do Templo Africano. Oxum Brilhant. Alina Gaspar de Lemos 351. Templo Africano Oxum Brilhant. Alô, Pai Pedro, aquele abraço. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado, gente, pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Está feliz, meu irmão? Bastante. Estou vendo que você está muito feliz. Bastante. Como é seu nome, querido? Jefferson. Jefferson. Significa participar dessa festa. Muita emoção. Você resume emoção. Emoção. Fé. Fé, bastante. Que é como diz. A fé se morre montanha. Exatamente. A fé. Parabéns. Obrigado. Parabéns quem tem fé, tem esperança, tem amor. Obrigado. Que a evangelha abençoe. Tem emoção. Tem emoção. Bastante. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, gente. Oi, simpática. E a Rata Mandaré. Nós somos do povo. A Rata Mandaré não pertence, não me pertence, não pertence à minha família. Pertence ao povo. 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 Música Nós vamos caminhar, nos vamos nos deslocar com a nossa câmera Até o início, aqui é o fim da procissão Porque em seguida vamos ter A solenidade, as homenagens no palco Junto a imagem de Iemanjá na praia do cassino Vamos juntos, vamos torcer para que a internet não trave A solenidade, as homenagens no palco Fala, Oliveira Vamos, garotinho Emocionante A fé do povo brasileiro Emocionante Você acompanhando ao vivo aqui na Tabandarã Com problemas técnicos, travando a internet, nós vamos levando Muito obrigado pela sua compreensão Compartilhe a transmissão Minha mãe é uma tereira, minha mãe é Iemanjá Eu canto, 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 minha mãe é praça Ela é rainha, ela é dona do vulgar Eu canto, 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 minha mãe é raça Eu canto, 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 minha mãe é dona do vulgar Arréia, capandeiro Tranvalo,course Arréia, capandeiro Alô, Brizolara. Estamos ao vivo, Brizolara. Uma mensagem para o povo sobre a festa de Amanjá, Brizolara. Que amanhã o Amanjá nos abençoe e continue a abençoar a nossa cidade e que nos dê força e que dê progresso para essa cidade. Trabalho e emprego que venham para a nossa cidade. E que cresça cada vez mais essa festa. Que essa festa se propague, que cresça. Numa cidade que tem tanto potencial turístico, a festa de Amanjá tem um potencial turístico de atração, turismo religioso, André? É, pode. É o que tem que ser feito, né? Mas nós temos que nos dar as mãos também para poder trazer esse pessoal. Eu estou impressionado, são milhares de pessoas em peregrinação nesse momento pela RS 734. Eu agora há pouco no deslocamento para cá fiquei impressionado. Maior deslocamento de peregrinação que eu vi na minha vida. É a festa da fé. A Mãe Amanjá é a mãe da fé. Ela é a dona da cabeça, né? Então ela movimenta, ela movimenta assim com isso. Ok, muito obrigado, Curioso. Obrigado. Boa peça para você, André. Você também. Boa peça para você, André. Nós vamos a um breve intervalo do Templo Africano Uxu Brilhant e da Flora Oxaguiã, artigos religiosos. Já voltamos. 49ª Festa de Iemanjá. Oferecimento Flora Oxaguiã. Rua José Bonifácio 246. A mais completa loja de artigos religiosos da cidade. Aceita pix e cartões de crédito. Fone WhatsApp 984-2403-10. Flora Oxaguiã. José Bonifácio 246. Junção. Templo Africano de Uxu Brilhant. Atendimento de segunda a sexta, da uma da tarde às oito da noite. Rua Gaspar de Lemos 351. Contatos 3232-1432. Babalorixá, pai Pedro de Oxum. Brilho, brilho, brilho no mar. Brilho, 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 brilho no mar. Brilho, brilho, brilho no mar. Brilho, brilho no mar. Agora a bandeira tem se colocar. Brilho, brilho no mar. Brilhou, brilhou, brilhou no mar Brilhou, brilhou no mar E agora a madrinha desigou Brilhou, brilhou no mar E agora a madrinha desigou e agora a madrinha desigou Junto à imagem de um andor, vou pedir que passam para trás, por favor. Abram o meio para eles passarem, e aí o envio é atrás deles, só por favor. Qual é a orientação, Christian? Christian, estamos ao vivo aqui com vocês, qual é a orientação? A orientação é ter calma, deixar a ordem dos terreiros seguir o cronograma que já tinha sido passado, e todos cantarem, louvarem Mãe Emanjá, e assim poder levar a fé para toda a nossa comunidade. Obrigado, Christian. E o poder é uma foda, nasceu na beira da Guainá, se criou. E o poder é uma foda, nasceu na beira da Guainá, se criou. Boa noia! Atena Santa Catarina Estão mexendo o maiúsculo aqui Atena Santa Catarina Atena Santa Catarina Chega para o marido da frente do espelho Para poder ensinar o prêmio Perfeito Música 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 Tchau, tchau. 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 Nela e nos orixás. Um ano de bará, um ano de orixá ímpar, que é o bará, o grande pai, que abre o caminho do povo e ajuda as pessoas a somar, a alavancar na vida para melhor. Então, muita amizade, muita sinceridade entre as pessoas, muita fé. E o nosso grande pai Olorum, grande Oxalá, tenha misericórdia de todos e estenda sobre a cabeça de cada um a sua bandeira de paz, de alegria e de felicidade, de compreensão. Mandaré na quadragésima nona festa de Emanjá, direto da Praia do Casino, a maior do mundo. A maior festa de Emanjá do Rio Grande do Sul é aqui, na Praia do Casino. O flexible ao longo do Silêncio. O príncipe de Emanjá do Rio Grande do Sul é aqui, noisa de Imanjá do Rio Grande do Sul. Toce de Café do Rio Grande do Sul. A menor dose da Comação do Rio Grande do Sul. A menor dose da Temprancouchou do Rio Grande do Sul. Partiu do Rio Grande do Sul é aqui, no abandonou pal buga. Vamos pedir agora aos terreiros que estão à frente para assim poderem governar os seus pontos. Temos a área da Chilma da Varola, temos o território do Pagetino, temos também a cidade da Catarina e temos o Paraguai do Sul, o Somosso da África, a gente volta direto. Paraguai do Sul 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 O rei supremo em todo lugar Oxalá é rei supremo O rei supremo em todo lugar É o mundo que vai, Oxalá Ilumina as águas da nossa mãe, Oxalá Oxalá é rei do céu E Emanjá é a raiva do mar Oxalá é rei supremo O rei supremo em todo lugar Oxalá é rei supremo 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 Tchau, tchau. 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 imagens na quadragésima Mona festa de Emanjá impressionante a quantidade de tendas sincretismo religioso presente mais mentira Nossa Senhora Aparecida com pérola que deu um susto, hein, caralho Olha o artista Sacode aí Vamos lá, Maicon Você está vendo um outro lado da quadragésima Nona festa de Emanjá As tendas oferecendo ofertando camisetas de tudo que possam exercer as são comerciantes que vêm de outros municípios Notam essa estrutura possante uma grande estrutura e a Rata Madaré é o jornalista o rei de jogo pra você Orixá 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 Eu sou do Oliveira E aí O que é você? Graças a Deus Opa Se acompanha nas lives sempre, né no futebol é o William Mega Bota um comentário lá que eu vou mandar o rato para o dia depois Obrigado. Esse aqui é o Alvorini. O Alvorini é o Alvorini. Vamos ver essa galera brasileira. Vamos, Conselho. A quantidade de tendas que você está acompanhando aqui. Essa é uma festa religiosa de forte apelo do turismo religioso. Que precisa... Parte também, se não estou enganado, do hinduísmo. Vou perguntar aqui para o comerciante. O hinduísmo aqui também. O hindu aqui também. O que são essas imagens? São do hinduísmo também? Não. Tem aqui. Tem imagens também da religião hindu. É um sincretismo maravilhoso do povo brasileiro. Imagens de santos católicos. A Umbanda é isso. Essa união. Essa reunião. Dos santos católicos. Dos orixás. Dos caboclos. A contribuição dos nossos indígenas. Só a Racta Mandaré mostra no outro lado da festa. do59. Do聖atização. Do ando. O invito. O invito. fiance doardo. Festa de Emanjá Ó, que bonito Vou mostrando o outro lado aqui Essa mandaré sem ser presumitosa Está mostrando o outro lado da festa pra você Aqui no campo do Praiano Tendas, muitas tendas De centros de Umbandas de todo o Rio Grande do Sul Santa Catarina, inclusive É a força da religiosidade do povo brasileiro Do povo gaúcho E aí E aí Como eu não poderia deixar de ser, tem além das tendas com... Imagens... Muita gastronomia... Tem gastronomia também... Muita gastronomia... Muita gastronomia... Muita gastronomia... O cheiro do Sulgasque é forte aqui nesse momento... Nesse local aqui... Muita gastronomia... Muita gastronomia... Muita gastronomia... Muita gastronomia... Muita gastronomia... Aqui a tenda da caridade... Para ajudar as pessoas com necessidades também, foi criada a Tenda da Caridade. Vamos dar um zoom ali. Vamos mostrando o outro lado da festa de Ananjá. O que é que é que é que é que é a Tenda da Marana? A Mar... As primas vieram te ver! Não, eu quero beijar muito, muito rasgoso. Como é que é que é isso? Você não quer beijo? Não, faz muito fácil. Tem primas que se vão ganhar aí? Essa aqui é a Marcia, a Marcia. O que é esse aqui? Amanda. Amanda. E esse aqui é o terceiro? É o terceiro. É o terceiro primo. Olha o que você encontrar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo apoio, viu? Ainda dói um pouquinho. Dói, mas já deu. Muito obrigado. A Santa Madaré está mostrando para você a 49ª festa de Amanhã em todas as suas dimensões. O interior e o exterior. Olha as tendas aí. Gigantes. A gente tenta com uma única... Estrada. Peça em toda a sua dimensão. Não queremos ser presençados. A gente precisa sempre manter a humildade. Nós estamos chegando aqui junto ao palco. Vamos mostrar para você a imagem. Líder do litoral do Rio Grande do Sul. Belíssima. O escultor Hotzog. Olha aqui. Aqui é onde as pessoas estão colocando. Pagando suas promessas. Agora eu vou mostrar para você. Olha aqui. Fala. 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 uma quantidade imensa de oferendas e de glórias já vamos nos posicionar ali já vamos nos posicionar ali no palco para a transmissão final estamos segurando o cristo está reservado valeu com licença está falando aqui o prefeito Fábio Branco a nossa proposta a nossa proposta é fazer com que todo esse modelo de todos esses projetos eles possam ser apoiados monitorados e financiados por aquelas pessoas que entendam que possam colaborar naquele seu projeto seja a pessoa física do CPF seja a CNPJ ou seja qualquer outra entidade seja de grande forma que possa ter o mesmo está chegando já próximo ao palanque a procissão luminosa a mãe e a mãe já vamos aplaudir a mãe e a mãe já a frente da procissão nós temos o grupo cultural Zumbidos Palmares coordenado pelo mestre Saci como tradição vem sempre a frente como uma guarda real da nossa matriz africana e nossa umbanda tocando e cantando e trazendo a nossa capoeira brasileira vamos saudar e a beijar vamos doer e a beijar a da nossa matriz africana um programa de classical Música Pedimos o apoio da população para que abra espaço para o Andor poder chegar ao lado do palanque oficial E também os demais terreiros e o caminhão som Música Vamos saudar Mãe Iemanjá, Adoia, Amil Iemanjá Música Temos fazendo a transmissão ao vivo a Rádio Cultura Rio Grandeira Grupo Iansã Guerreira Web Rádio Rio Grande Grupo Arguerê Também temos a Web Rádio Rio Grande Música 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 Cristiano 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 Anuncio neste momento A chegada da procissão luminosa A mãe Ibanjá Vamos saudar a rainha do mar Odorai Ibanjá Já está aqui no palanque A presidente da URM Também temos autoridades Convido as autoridades civis Prefeitura para subir aqui ao palanque Também o secretariado A diretoria da URM E assim eu passo neste momento A bola, a oratória oficial Da prefeitura Para Para o Lee Silva Ele que é representante da prefeitura municipal do Rio Grande Vamos saudar Banha Ibanjá Odorai Ibanjá Quadragésima nona festa de Iemanjá Oferecimento Flora Oxaguiã Rua José Bonifácio Dois quatro meia A mais completa loja de artigos religiosos da cidade Aceita pix e cartões de crédito Fone WhatsApp Nove oito quatro vinte e quatro zero três dez Flora Oxaguiã José Bonifácio Dois quatro meia Junção Templo Africano de Oxum Brilhã Atendimento de segunda a sexta Da uma da tarde às oito da noite Rua Gaspar de Lemos Trezentos e cinquenta e um Contatos trinta e dois Trinta e dois Quatorze e trinta e dois Baba Lorixá Pai Pedro de Oxum Senhoras e senhores Boa noite A prefeitura municipal do Rio Grande E a União Rio Grandina de cultos umbandistas e afro-brasileiros Mãe Iemanjá Saúdam a todos os presentes Na cerimônia de abertura da quadragésima nona festa de Iemanjá Sejam todos muito bem-vindos Saudamos e anunciamos as seguintes autoridades aqui presentes Prefeito municipal do Rio Grande Fábio Branco Acompanhado da primeira-dama e secretária de desenvolvimento, inovação e turismo Lu Compiani Branco Secretária extraordinária de inclusão digital E apoio às políticas de equidade do governo do estado do Rio Grande do Sul Lisiane Lemos Neste ato representando o governador do estado do Rio Grande do Sul Senhor Eduardo Leite Presidente da União Rio Grandina de cultos umbandistas e afro-brasileiros De Mãe Iemanjá, Urumi Mãe Maria da Jurema da Marola Secretário interino de município do cassino Paulo Branco Secretário de município da cultura, esporte e lazer Luiz Henrique Drevnovics Vereadora professora de acuiara Neste ato representando a presidência da Câmara de Vereadores Vereador Lari Registramos e agradecemos também a presença dos demais representantes das instituições militares Institucionais e institucionais e entidades religiosas Profissionais da imprensa Senhoras e senhores Para o uso da palavra O senhor secretário de município de cultura, esporte e lazer Luiz Henrique Drevnovics Boa noite a todos Em nome da Secretaria de Cultura, da nossa prefeitura Gostaria de saudar a todos que estão aqui nessa festa Aqueles que fizeram essa caminhada Agradecer a presença de todos E dizer que é um momento de fé E mais um momento de fé, também um momento de cultura da nossa cidade Não é a toa que nós temos essa como uma das três festas escolhidas pela cidade Como aquelas que entraram no co-investimento com o governo do estado E portanto demonstram toda a fé, religiosidade e cultura do nosso povo A todos, uma muito boa noite e uma boa festa de amanhã Em tempo também citamos e registramos a presença do presidente do conselho Do povo de terreiro Senhor Chandler Siqueira Para fazer uso do seu pronunciamento Convidamos a senhora presidente da União Rio-Grandina De cultos umbandistas e afro-brasileiros De Mãe Amanjá, Urumi Mãe Maria da Jurema da Marola Boa noite a todos É um prazer estar com vocês em mais esta festa de Mãe Amanjá Agradeço a todos os irmãos bandistas e africanistas que estão aqui nos nos dõem esta festa Agradeço ao Prefeitura Municipal, a todos os que puderam sair e que possam sempre estar junto a nós. A vocês, que a Mãe e Mãe já abençoam cada um, trazendo a força espiritual, uma cheia de craneiro e possibilidade para cada um de vocês, para os seus lábios. Acheia para todos, acheia para todos, meus irmãos. Um abraço a todos. Convidamos para fazer o uso da palavra a secretária extraordinária de Inclusão Digital e apoio às políticas de equidade do governo do Rio Grande do Sul, senhora Lisiane Lemos. Boa noite a todos. Em nome do governador Eduardo Leite, eu gostaria de cumprimentar essa manifestação. Acho que é publicamente, como uma adepta da religião de matriz africana e uma moradora da região sul, eu reconheço a importância da festa de Emanjá não só como uma manifestação religiosa, mas como uma manifestação cultural. E como secretária responsável por políticas de equidade, um dos meus papéis é garantir que nesse futuro que nos une, que é o nosso lema do governo, tenha espaço para todas as religiões e que a gente possa acabar com a intolerância. Queria cumprimentar o prefeito Fábio Branco e todas as autoridades presentes, que também me recebem e desejar um ótimo festejo para todo mundo e que nesse ano a gente tenha bastante axé para alcançar todos os nossos desejos. Muito obrigado. Para fazer uso do seu pronunciamento, convidamos o senhor prefeito municipal Fábio de Oliveira Branco. Boa noite a todos. Uma alegria nessa noite maravilhosa estar aqui nesse, mais uma vez, esse grande evento. E esse grande evento realmente tem a mão da Mãe Maria, Nossa Presidenta Urumi. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por toda a sua dedicação, não só a entidade, mas a religião, de que quanto é importante nós estarmos unidos. Parabéns à senhora. Conte sempre conosco, porque nós queremos é fortalecer cada vez mais esses espaços que efetivamente possam ser a representação do direito das pessoas a poderem fazer o seu ato de fé. E o cassino, a festa de Emanjá, já é reconhecida e nós estamos no 40º nome. Então eu queria aqui saudar a senhora, relembrando sempre o Pai Nilo, que sempre foi um lutador por esse espaço, sempre teve a chama acesa deste evento. mas a Urumi é a grande entidade do fortalecimento, do crescimento de cada evento. Então, cumprimento a senhora e cumprimento a todos os seus colaboradores e todos que fazem esse grande evento, seja da procissão, seja da preparação, que a gente sabe que não é fácil. Um grande evento dessa coordenação não é simples, por isso que eu gostaria aqui de pedir uma salva de palmas a Mãe Maria e toda a sua coordenação pelo belo trabalho na fé e na religião. Queria cumprimentar a secretária Lisiane, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la. Obrigado por tudo, ao governador Eduardo Leite, como disse o secretário Luiz Henrique aqui, este evento também foi possibilitado a partir dos editais que o Estado a partir de maneira bem democrática poder escolher e a cidade poder definir aquilo que ela é estratégica, importante e prioritária. E nós priorizamos este evento porque nós queremos fortalecer cada vez mais. Então fica aqui os nossos agradecimentos e também o nosso pedido de fortalecimento para que a gente possa continuar com o Governo do Estado fortalecendo este evento de Amanjá. Queria aqui também cumprimentar os nossos vereadores, vereadores de Acuiara, que faz um trabalho espetacular, sempre representando a religião, sempre nos demandando em todas as áreas, seja na educação, seja na religião, seja em todas as áreas aqui. Então, cumprimentando a senhora, cumprimentando também o vereador Lari, que é um grande lutador, também defensor. Cumprimento a todos da Câmara de Vereadores, que é uma instituição importantíssima numa democracia e que todos têm seu papel importante. Então fica aqui os meus reconhecimentos e agradecimento tudo que nós temos feito na cidade do Rio Grande. E aqui, eu queria só, Mãe Maria, cumprimentando a todos e dizer e pedir que o Amanjá continue nos abençoando, que é uma cidade abençoada, cercada por águas, que nós queremos sempre o bem e eu não tenho dúvida de que cada evento desse fortaleça a nossa fé e a partir da fé nós vamos ter os caminhos sempre do bem e apresentando a nossa cidade como uma cidade próspera, uma cidade que respeita, uma cidade que tem alegria e que tem fé. Então fica aqui os nossos agradecimentos e cumprimentos. E encerrando, eu queria só comentar desses 49 anos e completando os 50 anos no ano que vem, Maria, nós queremos também, e a Lua já teve uma reunião, teve uma senhora apresentando, nós queremos, a partir desse encerramento, nós fazer uma revitalização na Amanjá. Nós fazer uma qualificação desse espaço, fazendo com que possa ser mais atrativo, mais valorizado, melhor representado. Nós já estamos com o projeto quase pronto, vamos lhe apresentar esse projeto. Se todos concordarem, nós imediatamente estaremos fazendo então uma obra de revitalização desse espaço, desse entorno, com a Avenida Beira Mar, com todas as obras que nós queremos fazer, valorizando, qualificando, não só o Cassino, mas estando com eventos culturais, que é este, mas também turístico como este, uma fonte de fé como este, mas também que gere emprego e gere renda para a nossa comunidade. Que Mãe Lemanjá possa continuar nos abençoando, bom evento a todos, cumprimentos a todos aí pelo belo evento. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, chamamos a vereadora professora de Acuiara, que neste ato representará a presidência da Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite, boa noite. Te dando boa noite ao nosso prefeito e a presidente da URMIR, Mãe Maria, eu cumprimento todos os demais aqui presentes, todas as autoridades políticas, as nossas autoridades religiosas, os nossos babalorixás e alorixás, caciques de terreiro, nossos sacerdotes de Umbanda, em nome do nosso presidente da Câmara Legislativa, vereador Giovanni Morales. Saudamos todos aqui presentes, todos umbandistas, simpatizantes, cadombrecistas, que o axé dessa grande mãe, dessa mãe Lemanjá, mãe dona do trono da geração, da geração de tudo que for produtivo na face da terra, da vida. E por isso essa mãe é a mãe de todas as mães, mãe geradora do amor, do crescimento, que isso possa espargir nesse momento por todos que aqui estão, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, diante de todas tantas e tantas dores que passamos, que o axé da alegria, que o axé do amor, do progresso, da saúde, do crescimento se instale. E que os nossos yalorixás, as nossas yalorixás, babalorixás, os nossos terreiros possam continuar recebendo com tanto amor, com tanto carinho para poder ofertar a todos aqueles que necessitam o pão, o pão espiritual e o pão material, que se faz presente e que é distribuído. E quero também, nesse momento, valorizar o olhar do nosso prefeito, Fábio de Oliveira Branco, pelos povos de matriz africana. Nós recebemos um espaço grandioso para que nós possamos fazer as nossas manifestações aqui no Bolacha, através do Instituto Filhos de Aruanda, mas que também todos vão poder participar. Isso é uma grande vitória para o povo de matriz africana. E digo também que esse olhar é um olhar de equidade, é um olhar de igualdade entre todas as religiões. Porque nós queremos ser respeitados e nós respeitamos todos os demais. O respeito é a base de tudo. Muito obrigada, muito obrigada por esse espaço e que tenhamos uma noite de muito amor onde as energias de Mãe Amanjá estão por todos os cantos, por todos os lares, independente de religião. Obrigada. Encerramos, neste momento, o ato protocolar desta cerimônia de abertura. E passamos a condução da cerimônia religiosa da 49ª Festa de Amanjá para a União Rio-Grandina de Cultos Umbandistas e Afro-Brasileiros Mãe Amanjá. Com a palavra, então, o orator da Urumi, Cristian Saraiva. Muito boa noite a todos os irmãos, irmãs, simpatizantes e a comunidade em geral. Eu peço a colaboração do caminhão som que está chegando, pois está intervindo em um protocolo oficial da Prefeitura e da Urumi para baixar o volume e assim a gente poder conduzir os trabalhos desta noite oficial da Festa em Louvor à Mãe Amanjá. Esta é a 49ª Festa em Louvor à Mãe Amanjá. Vamos saudar a Amanjá, Rainha do Malopio! Neste momento eu convido o grupo de tamboreiros Anjos da Noite para subir aqui no palco e assim podermos dar continuidade ao nosso protocolo e cantarmos o hino da Umbanda e o hino da Urumi. Por favor, o coordenador Maneco para vir aqui junto com seus tamboreiros. Festa em Louvor à Mãe Amanjá A mais completa loja de artigos religiosos da cidade. Aceita pix e cartões de crédito. Fone WhatsApp 984-240310 Flora Oxaguinha José Bonifácio 246 Junção Templo Africano de Oxum Brilhã Atendimento de segunda a sexta da uma da tarde às oito da noite Rua Gaspar de Lemos 351 Contatos 32 32 14 32 Babalorixá Pai Pedro de Oxum A minha mensagem para o dia é que as pessoas procuram se entender mais porque a Mãe Amanjá é uma mãe doce, a mãe do povo, a mãe do axé de alegria, a mãe que levanta as pessoas bem cedo para caminhar. Hoje eu cheguei, era quatro horas da manhã, quatro horas da manhã já havia pessoas andando de branco para o cassino para homenagear a Mãe Amanjá e pagar as promessas. É disso que o povo precisa, precisa de mais fé, mais coragem e esta mãe é poderosa nisto. Ela é mãe da família. A Mãe Amanjá é uma mãe sagrada, suprema mãe das águas. Mãe da criação é uma mãe de todos os orixás e de todas as pessoas que tem fé e acredita nela e nos orixás. Um ano de Bará, um ano de orixá impar que é o Bará, o grande pai que abre o caminho do povo e ajuda as pessoas a somar, alavancar na vida para melhor. Então, muita amizade, muita sinceridade entre as pessoas, muita fé e o nosso grande pai Olorum, grande Oxalá, tenha misericórdia de todos e estenda sobre a cabeça de cada um a sua bandeira de paz, de alegria e de felicidade, de compreensão. Uma saudosa salva de palmas, Zena Clara! Quem souber, pode cantar junto e assim incentivar essa jovem que está levando muito longe a nossa mãe Amanjá, a nossa Orumi e a nossa religião de matriz afro-yumbanga. Mãe, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Mãe, não é isso! O dia de novo vai nascer E o meu peito ciente de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza, sua vida amanhã Eu te saluto, amanhã são Pela grandeza das ondas do mar Me abençoa, me clama, me enganar A mata virgem de seu semelhador Ele é o chá, seu queiro, seu aru Na cajueira eu vou me desvazer Nas águas claras, o chumaiê Se a injustiça faz erra de poder Vai a minha espada de ouro, o chumaiê Não há doença que venha me vencer Sou protegida de ouro, o baú, o aêê Eu sou de paz, mas sou um tatu Na minha lei que invita este amor A alegria já tem inspiração Da inocência de cobre e avião Não tenho medo, vou ter medo de ter Ter ao meu lado, o anaboroque E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Vejo no dia que o anaboro vai nascer E o meu peito ciente de emoção A esperança invadiu você Eu sou feliz e gozo de viver Pela beleza do caio da manhã Eu te salvo, o amanhã são E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho teu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, cuidar do seu Saravá, Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Quando a vida era só tristeza Vemos caminhos, pedras de anto Eu fui na praia, calar com Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Suas bandas eram meu refúgio O meu gesto, ela era o fundo do mar Cada estrela era testemunha Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Minha oração é de sofrer alma O seu canto me faz emocionar O meu presente é a flor mais vela Minha coroa é de Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Odossiá, Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuidar do seu Iemanjá, Iemanjá Esta foi a jovem Ana Clara com a sua apresentação cultural Na 49ª festa em louvor, a mãe Iemanjá Neste momento, seguindo o protocolo Eu convido a presidente da urna, Maria da Juliana da Marola Juntamente com o prefeito municipal, Fábio de Oliveira Branco E também a secretária estadual, Luiziane Lemos Para fazer a entrega das flores, junto a mãe Iemanjá Rádio Tamandaré ao vivo, direto Na Praia do Casino 49ª festa de Iemanjá Estamos ao vivo Oferecimento Flora Oxaguiã Artigos religiosos José Bonifácio 246 Estamos também com apoio do Templo Africano Oxumbrilhã Na Cristóvão Jax 351 Baba Lurixá Pai Pedro de Oxum Neste momento, a cerimônia Da entrega, ali a deposição da oferenda Flores para Iemanjá Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Pela sua compreensão A nossa internet falhou muitas vezes Enquanto é feita a entrega das flores à mãe Iemanjá Os nossos tamboreiros Os anjos da noite Com a coordenação do maneco Vão cantar o hino da Umbanda E o hino da Urumi Salve a Umbanda Salve a Urumi Refletiu a luz divina E todo o seu esplendor E era o reino de Axala Aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruana Ora é todo o seu esplendor É a força de nossa vida É a grandeza que nos conduz A grandeza que nos conduz A grandeza que nos conduz Não se conduz A grandeza que nos conduz Deus repetiu a luz de vela, dentro do céu recém-lo, que a luz veio nunca chorar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu na terra, nos que repetiu no mar, nos que veio dar o amor. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar, nos que repetiu no mar, nos que repetiu no mar, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a paz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que a luz e a luz, nos que repetiu no mar. A luz que, nos que repetiu no mar. pode abrazar a terra, deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia, Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde refletirá a vossa divina imagem. Assim seja, e tão por aberta, a 49ª Festa em Louvor, a Mãe Evangelho! Dando continuidade, eu convido agora o presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro da da cidade do Rio Grande, Schindler Siqueira de Xangô, para fazer o uso da palavra. Muito boa noite a todas e todos, peço a bênção dos meus mais velhos, a bênção das minhas mais velhas, peço a go da nossa ancestralidade para poder estar aqui hoje representando o órgão máximo de representação das tradições de matriz africana dessa cidade, que é o Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Em nome da nossa ancestralidade, gostaria aqui de saudar uma pessoa muito especial, que é a Yaya Mãe Cota de Oxum, que segue o legado do nosso tão amado, lembrado e eterno, painilo de Xangô, que foi o condutor, o organizador e o responsável por tantos e tantos anos desta festa que hoje chega na sua 49ª edição. O prefeito já fez aqui a lembrança devida ao painilo, mas é sempre bom a gente lembrar que hoje é fruto de todo um caminho percorrido, com dificuldades, com falta de infraestrutura, e hoje nós temos aqui a imensa gratidão e orgulho de ter a representação do governo do Estado. E isso, secretária, nos enche de orgulho e satisfação, porque essa é a segunda maior festa do Brasil em louvor a Imanjá. É a maior festa da região sul do país. E ter a representação do governo do Estado demonstra o compromisso, mas também o reconhecimento de todas as políticas públicas que nós conquistamos, que nós construímos e que, com certeza, ainda temos muito a construir. A sua presença representa tudo isso e também nos dá esperança, junto ao Poder Público Municipal, o prefeito Fábio Branco, secretário de Cultura, que sempre nos dá a maior atenção necessária nas demandas que nós apresentamos, porque sabemos que essa festa é maravilhosa, essa festa é enorme, mas ela também tem muito ainda a crescer e conta com o apoio de cada um e cada uma que aqui está. Este palanque, ele deveria estar cheio de todas as autoridades tradicionais da cidade do Rio Grande, representando a cidade berço do Batuque do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, o espaço físico não comportaria tamanha representatividade nesse espaço. Mas, aqui é só abertura, aqui é só o momento institucional. Quem faz a festa de Emanjá são os nossos pais e mães de santo, caciques e heladores de Umbanda, que estão no meio de todo esse povo, estão sediados no campo do Praião, fazendo acontecer, marcando presença em mais um ano dessa edição. Então, gostaria de saudar a todos os meus irmãos e irmãs, que estão aqui ao lado do palco, que não conseguiram subir, mas que fazem essa festa diuturnamente, não só na abertura, não só no palco, mas diuturnamente, cada dia, nos trabalhos tradicionais, nos trabalhos religiosos, junto à procissão. E saudar, obviamente, Mãe Maria, que é a nossa grande anfitriã desse evento e que tem feito com maestria o trabalho realizado até aqui por Pai Nilo, que é inevitável não trazer o nome do Pai Nilo. Mas a Mãe Maria também entra para a história com essa condução firme, com essa condução democrática, com esse olhar de receber as nossas demandas, as nossas opiniões, sempre aberta para que o Conselho possa, de alguma forma, colaborar a construir e executar essa festa que é, como eu já disse, decunho nacional. Então, não vou me alongar, gostaria apenas de trazer essa saudação, pedir que Mãe Emanjá possa confortar os nossos corações. Nós, embora não pareça, ainda estamos numa pandemia de Covid-19, que tem as suas ondas aí reforçado, a necessidade de cuidado com os nossos mais velhos, com os nossos mais novos. Que essa Mãe sagrada e poderosa, Mãe por excelência, possa cuidar dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias. Possa nos dar um equilíbrio mental e psicológico. Ela que é mãe dos pensamentos, mãe de todos os oris, possa nos dar sempre este equilíbrio para os desafios que nós vamos enfrentar. E 2024, que aqui no Rio Grande do Sul é ano de Bará, é ano de Exu, vai nos trazer inúmeros desafios para que a gente possa conduzir e pensar a organização dessa cidade. Que a Mãe Emanjá nos dê bons pensamentos, esfrie o que estiver quente, nos dê doutrina necessária para que a gente possa fazer a revolução necessária, para que a gente possa pensar se esse é o Rio Grande que a gente quer, se esse é o Rio Grande que nos representa e se não for, que a gente possa construir um projeto de cidade que seja realmente humana, que seja realmente justa, que seja realmente igualitária. Então que Mãe Emanjá nos abençoe. E tem muita coisa nova chegando por aí, viu, pessoal? A gente já anunciou no evento do Bará do Mercado, mas gostaria de reforçar aqui que pela primeira vez na história dessa cidade, nós vamos conseguir executar um projeto tão necessário e tão pedido pelos nossos terreiros, que é o mapeamento dos terreiros em Rio Grande. Nós vamos ter o número de terreiros que representam a cidade de Rio Grande, seja da Umbanda, seja do Batuque, seja do Candomblé. E isso a gente conseguiu numa parceria com o Conselho Municipal do Povo de Terreiro e com uma emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Lindemaia. Então a gente vai materializar uma necessidade, uma demanda histórica do nosso povo de saber realmente quantos nós representamos nessa cidade. E uma vez tendo essa informação, exigir o respeito que nós tanto merecemos e construir as políticas públicas que nos são devidas por todo o holocausto da escravidão e da história. Então não vou me alongar, quero agradecer mais uma vez a todas e todos e que nós tenhamos uma boa e abençoada Festa de Emanjá. Axé, Agô, Saravá, todas e todos. Neste momento convido o orador da Tenda Santa Catarina para subir aqui no palanque e fazer o uso da palavra. Pedimos a colaboração de todos que forem subir aqui e fazer o uso da palavra para não se alongarem, pois muitos terreiros que estão acampados e muitos ainda vão para casa para fazer os seus trabalhos espirituais desta noite amanhã e amanhã já. Muito obrigado. Meu boa noite, primeiramente a Dona Maria, cumprimentando ela, cumprimento a todas as autoridades civis e religiosas aqui presentes. E o meu muito boa noite a todo o povo humanista, todo o povo africanista, nessa noite que, mais uma vez, ficamos muito felizes de estar participando dessa 49ª edição da festa da nossa poderosa Mãe Emanjá, sempre aqui cumprindo a missão que herdamos da nossa eterna e saudosa cacique Mãe Julieta, da Tenda Espírita de Cabidade Santa Catarina, que tem a missão de ornamentar desde o início da nossa Mãe Emanjá, ornamentar e cuidar da imagem. E nós, muito, nos alegra continuar com essa missão que nos foi herdada hoje pela nossa cacique, a nossa cacique Eva de Castro. E demais, meus irmãos, pedir ao nosso grande Pai Oxalá, a nossa poderosa Mãe Emanjá, por essa demonstração de fé de todo esse povo, que essa fé, meus irmãos, seja de melhor que cada irmão tenha no seu coração, a fé é que nos remove montanhas, a fé é que nos dá força, a fé é que nos sustenta material espiritualmente. Sem fé, irmãos, não chegamos a lugar nenhum. E que essa fé possa sempre morar no coração de vocês e seja sempre a bandeira de glória para vocês alcançarem todos os pedidos que estão trazendo e as graças que estão agradecendo dessa poderosa Mãe e que a fé de vocês possa estar sempre em vossos corações e sempre a Mãe Emanjá atendendo a esse pedido puro e sublime de vocês, que ela possa estar atendendo a todos. Meu muito boa noite a todos. Salavá, meus irmãos, que esta poderosa Mãe esteja sempre nos acompanhando, nos dando sempre muita força, muita proteção, clareando os caminhos de todos os irmãos para que todos possam sempre, com a sua fé pura, louvar a esta poderosa Mãe e ter a certeza que sempre estarão amparados por ela e por todos os nossos guias, por todos os nossos protetores. Salavá a todos vocês. Salavá a esta poderosa Mãe e que ela esteja sempre com o seu manto sagrado, cobrindo-o a todos vocês. Salavá a todos. Neste momento eu convido a Afuca Vale dos Orixás, de Frederico Westphalen, Mãe Juliane, para subir ao palanque e fazer o uso da palavra. Meu Salavá fraterno, a todos os irmãos de fé. Sou Juliane de Oiá, sacerdote de Umbanda do reino de Oxum e Algumbeira Amar e presidente da Associação Frederiquense de Umbanda e Cultos Afros Vale dos Orixás, de Frederico Westphalen. Salavá a todos os organizadores da 49ª Festa de Emanjá, Principalmente a Secretaria de Município do Cassino, a Prefeitura de Rio Grande, Murumi. Só gratidão pela acolhida da Associação Frederiquense de Umbanda e Cultos Afros, Afuca. Minha mensagem a todos os presentes é esta. Mãe, esta palavra em latim, mater, estão associadas outras duas. Mama, que significa seio, e mamare, que significa mamar. Estas duas palavras estão intimamente associadas ao ato de ser mãe. Mãe, palavra tão pequena, com uma responsabilidade enorme. Gerar, criar, parir, educar seu espaço na terra. Seu espaço na terra, antes da mãe, agora é seu. E assim pela eternidade. A responsabilidade de termos uma terra melhor é sim de nós, mãe. Pedimos também a mãe e a manjá, para que nos façam cada dia mais mãe. Para que podemos criar os nossos filhos, e esses filhos sejam responsáveis pela natureza, pela terra, para que aqui nós poderemos ter um mundo melhor. Mãe, como a mãe e a manjá. Nós precisamos educar os nossos filhos para respeitar a natureza. Vai chegar o momento que os nossos filhos não saberão como tirar o lixo da terra. Como a mãe e a manjá. Como nós, umbandistas, estamos aprendendo a limpar a praia. A se adequar a nossas oferendas. A obedecer a nossa mãe que pede que nós limpe a terra. Mãe, peça para o seu filho. Limpe tudo aquilo que sujar. Que a nossa obrigação é educar os nossos filhos. Saravá fraterno a todos os irmãos de fé. Muito obrigado ao Cassino, ao Rio Grande. Saravá. Neste momento, convido o Babalorixá, Pedro de Oxum, para vir fazer uso da palavra. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar as autoridades presentes. Autoridades civis e militar. Que está neste momento, marcando presença e ajudando em tudo que pode. Esta mãe e a manjá. Esta festa linda, com esse mar. Esse mar grande de povo. Povo de fé. Povo que pede. Povo que alcança, justamente por merecer alcançar as graças. Nessas últimas 24 horas, ou dois dias, vamos dizer, 48 horas. A quantidade de pessoas que saíram de Rio Grande, de outras cidades vizinhas, para vir caminhar. Pisar no chão e pedir para a mãe e a manjá. Chegar na frente desta mãe e fazer seus pedidos e pagar suas promessas. Promessa de quê? De curas, de milagres, de crianças que nasceram. De curas. Principalmente para isso. Porque a mãe e a manjá é uma grande mãe. Ela é a mãe das mães. E eu peço uma coisa para vocês. Quando fizeram os pedidos da mãe e a manjá, lembre-se também que este ano é o ano de Bará. É o ano de Exu. É o ano da terra. Orixá da terra. Vocês procurem pisar no chão, sem o calçado. E pedir para a mãe e a manjá. Que o pai Bará vai responder para vocês também. E este orixá é o orixá que abre todos os caminhos. É o orixá sagrado, filho de mãe e a manjá. E ele vai abrir os caminhos de vocês e vai trazer a alegria que vocês precisam. Vai alavancar a vida de vocês para frente. Porque o pai Bará é justamente para isso. Para produzir. Para trabalhar. Quero homenagear a nossa mãe, querida e amada, que é a responsável por essa grande festa, que é a mãe Maria. Que a mãe manjá, pai Oxalá e todos os bons orixás dê muita vida a ela. Que ela possa dar continuação a esse grande trabalho. Que é um trabalho de muito sacrifício, de muita luta. Mas é um trabalho divino, digno. Digno de uma pessoa de fé como ela. Parabéns, mãe Maria. Parabéns. A mãe Maria merece esse aplauso. Porque ela é uma filha de muita fé. E é disso que a nossa religião precisa. A nossa religião precisa de pessoas humildes na fé. Na coragem. E é disso que nós precisamos na nossa religião. Então vamos rezar. Vamos pedir. Vamos ofertar o que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor para ofertar a nossa sagrada mãe manjá. É a nossa fé. Diante da nossa fé. Vem a grandeza de tudo mais. Boa sorte. Bom axé para vocês. Muita saúde. Muita alegria. E o pai Bará, que abre os caminhos de vocês. E a mãe Oxum, que dê ouro nas mãos de vocês. Ouro de quê? Ouro de vida, de vitória, de alegria, de felicidade a todos vocês. Obrigado, obrigado a todos. Neste momento, convido a Iacota de Oxum para vir fazer uso da palavra aqui no palanque. Boa noite a todos, meu axé. Que mãe manjá abençoe todos vocês. E esse ano, né, do nosso pai Bará Exu, que esteja abrindo o caminho de todos vocês. De todo o nosso povo aqui, né. Então, agradeço aqui o nosso prefeito, que está sempre nos apoiando, né. Nossa grande festa da mãe manjá, né. Estamos, já passei bastante junto com o meu papai Nilo de Xambor. Então, em nome dele, eu venho agradecer a esse povo. Que jamais vai abandonar, né. O nosso povo, mãe Maria. Que traz essa festa também, que é muito trabalhosa. Quem passou sabe, que é muita correria para apresentar uma festa dessa. Então, eu peço o apoio de cada um de vocês. Para cuidarem a praia também, não deixar lixo. Isso tudo faz parte da nossa obrigação, né. Que a gente tem aqui que pedir. Porque não podemos ir para a praia e deixar a sujeira para a mãe manjá, né, gente. Vamos pedir para ela amor, carinho. E muita saúde aqui para todos nós. Para vocês e para a mãe Maria aqui presente, né. Que é manjá para a saúde, força, todos eles, né. Nosso prefeito, nossos irmãos aqui presentes, pai Pedro. E todos aqui, não vou falar nome de um por um, porque senão nós vamos se estender muito. Então, eu agradeço que meu pai Nilo, onde ele esteja, esteja feliz com a festa. Que a festa continua linda e maravilhosa. Axé, boa noite a todos. Em este momento, eu convido o Babalorixá Diego Diogun para vir fazer uso da palavra. Boa noite, meu saravá, meu agô, que há licença e permissão para estar aqui com vocês. Para mim é um grande orgulho estar dentro, estar em cima desse palanque, a qual há 37 anos eu via desse outro lado. Então, estando aqui, me colocando, me expondo, né, e trazendo a cara nova da religiosidade, como sou um dos Babalorixás mais novos aqui presentes e dentro do nosso pandeão, que eu possa começar dentro dessa religiosidade, junto dos meus queridos mais velhos, que eu tenha o rosto jovem, né, não tão jovem, mas as ideias novas para essa nova festa, para que os 50 anos da Manhã já seja tão grandioso quanto foi até agora, que o pai Nilo, que foi muito exaltado até agora, esteja nos dando força em nome de Xangô, em nome da Lebara, em nome da Xurri, todo o povo que carrega com ele, conto com a presença, conto com o pessoal, contamos com esse pessoal para nos ajudar de alguma maneira. e saúdo muito, né, todos os eventos da Urumi e da religiosidade do Rio Grande, eu saúdo, né, a Mãe Maria, que está sempre firme e forte, com a maior fé e resignação e resiliência dentro da espiritualidade, dentro da nossa cidade. Que a Mãe Manjá, que é a grande estrela do dia de hoje e de toda essa semana, né, que a Mãe Manjá, que a grande festeira esteja conosco, abraçando cada um, cada um colocar a sua ferenda, o seu pensamento, o seu penarque, que a Onda Leve, o que não pode estar conosco e traga renovações. Bem, muito obrigado, um bom ano, um bom Acheque, mas já nos abençoe sempre, viu? Neste momento, convido o babaluxá André Brizolara de Xangô, ele que é o presidente do Instituto Mães Negras, para vir fazer uso da palavra. Boa noite, boa noite a todos. Saudando a Mãe Maria, saldo a todos os presentes e os componentes da mesa ali. E, como presidente do Instituto Afro-Cultural Educacional Mães Negras, eu quero agradecer a Mãe Maria, em primeiro lugar, e a Urumi, que amanhã, no dia 3, nós estaremos com a nossa biblioteca itinerante no barracão da Urumi. E convido a todos que quiserem se fazer presente, estarem lá. Esta é uma missão que o Instituto pegou, porque, sem educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É só isso que eu quero dizer para vocês. Quando nós resolvermos falar ou atacar alguém, nós temos que olhar o que nós estamos deixando de educar as nossas crianças, o que nós estamos deixando de educar o nosso povo brasileiro. É só isso, muito obrigado. Neste momento, convido a Yalorixá Marlene de Amanjá para vir fazer o uso da palavra. Meu boa noite a todos. Meu agô aos mais velhos, aos mais jovens. Meu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Eu sou filha de Amanjá. Eu sou filha de Amanjá. Fiz, como é que eu digo, que Amanjá me escolheu. E eu fiz dela a minha vida. Eu a chamo a senhora da minha vida e do meu destino. Amanjá é uma mãe maravilhosa, é uma mãe que compreende, que ouve seus pedidos, que atende, mas também é uma mãe que corrige seus filhos. Então eu peço a todos que quando vão fazer seus pedidos a Amanjá, pensem duas vezes, pensem com o coração aquilo que vão pedir. Porque às vezes a gente pede uma coisa que não é merecedor e aí não ganha. E o santo fica... as pessoas ficam falando que a mãe não atende, que o santo não é bom. Não. Todo orixá é bom. Os falhos somos nós. Tá? Não vou me estender muito. Eu digo pra vocês, Amanjá é minha fé e o mar é meu altar. E esse mar de gente que está aqui, eu peço a ela que banhem todos vocês com as suas águas, que levem todas as dores, todas as enfermidades, todas as tristezas, todas as lágrimas, tudo aquilo que faz o coração doer e que deixe muito amor, muita compreensão, muito perdão que é que o mundo está precisando. De compaixão, de perdão. Porque é muita gente falando de amor e pouca gente sabendo amar. Boa noite a todos. Neste momento, convido o Babalorexá Jeovânio de Oxalá para subir e fazer o uso da palavra. Uma boa noite a todos. Meu amor aos mais novos, aos mais velhos. Gostaria que vocês elevassem o pensamento de vocês a mãe Emanjá, senhora das cabeças, mãe de todas as mães, minha mãe. Meu coração é do oceano, meu coração é das águas. Que Emanjá possa estar endossando os pensamentos de vocês, os pedidos de vocês, os clamores. Que ela dê saúde, vida, prosperidade na nossa cidade, que tanto precisa, que está passando por um período meio complicado. que Mãe Emanjá, senhor prefeito, possa estar presente na sua vida, lhe dando a direção a ser tomada. Tá? A minha madrinha, mãe Marlene, minha primeira madrinha, que segue presente, que completou seus 70 anos de idade. o pai Pedro, que ontem estava de aniversário, muita saúde, felicidade, porque o pai, e que a mãe Oxum, que eternamente minha mãe, possa estar dando saúde para vocês. E eu, pai Giovanni de Oxalá Mocochéu, há 32 anos, desejo à cidade de Rio Grande, que é a minha terra, força de Axé. Neste momento, convido a Yaloruxá, Deia de Oxalá, para vir fazer o uso da palavra. Há bênçãos mais velhos, há bênçãos mais novos, boa noite a todo esse povo de fé, esse povo maravilhoso, que eu já tive desse lado, eu me criei, eu nasci e me criei na religião. E toda vez, até hoje, que eu me posto aos pés dessa mãe, eu me emociono. E hoje eu vejo, no olhar de cada um, que daqui eu posso enxergar, essa emoção. Porque, Emanjá, é dessa emoção. Emanjá é mãe. A Emanjá, é da água salgada. É da água que nos traz no ventre. É do suor, e é da lágrima. Então, todo aquele que se ajoelhar, aos pés dessa mãe, hoje, que leve uma bênção, uma axé, uma graça, uma paz, um caminho. E eu rogo por ela hoje, por todos aqueles, que estão passando, por algum momento, de depressão, ansiedade, algum problema psicológico, porque ela é a mãe dos pensamentos. E ela é a mãe das mães. e ela sabe, o coração de cada mãe que tem um filho que passa por isso. E ela sabe de cada um que passa por isso. E eu rogo por ela, nessa noite, com essa lua maravilhosa, que ela olhe por cada um que precise. E vou deixar um bom axé, não vou me estender, uma boa noite, uma boa bênção, de mãe a manjar, e de pai Oxalá. E que meu pai, que já nessa hora, há anos atrás, desencarnou, meu pai de santo, pai Santiago, aonde ele estiver, que o senhor esteja, muito orgulhoso da sua filha estar aqui hoje. Axé e a bênção a todos. Boa noite. Neste momento, convido o Papa Lurixá Luciano de Pará, para vir fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Meu abu aos mais novos e aos mais velhos. Hoje um dia muito especial, o dia de nossa grande mãe a manjar. E eu não poderia falar de manjar, sem aqui parabenizar, a minha Lurixá, mãe Marlene de Manjar, que está aniversariando, que aniversariou ontem, né? Que sempre está aqui presente, e é uma figura, já marcante da nossa mãe a manjar. Parabenizar também o nosso prefeito Fábio Branco, a Secretaria de Município do Cassino, e principalmente parabenizar a mãe Maria, e toda a diretoria da Urumim. Porque não é fácil, gente, fazer um evento como esse, tão grandioso, e tão representativo para o nosso Estado. Não só para o nosso Estado, mas como os nossos países vizinhos. Quero aqui parabenizar a minha amiga, mãe Marité de Oiá, da cidade do Chuí, que está somando junto com a nossa casa esta noite. E quero desejar um grande axé desta mãe, abençoando, a toda a nossa comunidade rio-grandina, que com seu mar, ela traga a fartura e a abundância a todos nós, a todos que de alguma forma estão aqui, aos que se deslocaram, aos que estão assistindo através das mídias sociais, que essa mãe possa estar abençoando grandemente a todos nós que sejamos dignos da sua misericórdia, das suas bênçãos. E lembrando, gente, que o mar é sagrado. Vamos depositar somente oferendas biodegradáveis, para que a nossa mãe esteja alegre, para que a nossa fauna, a nossa flora, para que os nossos peixes, que são os animaizinhos de mãe e manjá, estejam bem e felizes. Omi o doiá, minha mãe. Obrigado. Neste momento, convido o pai Michel de Xambô para vir fazer uso da palavra e peço que mais sacerdotes, caciques, que queiram fazer uso da palavra, dirigentes de terreiro, que venham ao lado esquerdo do Palenco, onde está o nosso secretariado da Urumi, para dar o seu nome e assim também puder, também puder, saudar mãe e manjá. Vai, Michel. Boa noite a todos, boa noite a todas as autoridades, o povo mandista africanista, ao Michel de Xambô, da cidade de Vajé, sou sobrinho da mãe Maria, da Jorema da Marola, e neto da sempre lembrada, Helena, da Joreminha, que no junho de 2023, nos deixou. Também nos deixando bastante saudade, porque foi uma das percussoras que sempre cumpriu na processão daqui da mãe e manjá, da Praia do Cacinho. Então, eu rogo a mãe e manjá que nos traga sempre o pensamento positivo nas nossas vidas. Que cada um de nós que se encontra aqui presente, hoje, nesta noite, tão linda e maravilhosa, de todos de volta a elas, que nós todos possamos voltar para a nossa casa com o dever cumprido. Que ela sempre possa nos deixar o pensamento positivo, a abundância, a felicidade, o amor, e principalmente, a multiplicidade nas nossas vidas. Que Pai Bará, que possa sempre estar conduzindo nossos caminhos, trazendo sempre a resposta a cada cruzeiro, a cada encruzilhada, deixando sempre o pão de cada dia e o milho nas nossas mesas. Meu Saravá, meu boa noite a todos, que a mãe e manjá possam sempre nos trazer a felicidade, o carinho, o amor e a conquista na vida de cada um de nós. Boa noite. Neste momento, convido a Yalori Chanice, de Jaguarão, para vir fazer o uso da palavra. Obrigada. Obrigada. A bênção, meus mais novos, meus velhos, meus mais velhos. A bênção a todos. Desculpa, com muita emoção que a gente está aqui. depois de seis anos, faz seis anos que a gente não vinha na festa da manjá, depois da perda do nosso pai, porque mais de vinte anos acompanhando ele na festa da manjá, em todo o movimento, na organização. Então, é com muita emoção que a gente chega aqui. desejando a todos que essa grande mãe que possa seguir abençoando a todos nós, abençoando os nossos lares, os nossos terreiros, aos babalousi, aos lorixás, aos tatas, manetos, chefes, caciques de terreiro, que a gente possa seguir em frente, sempre com a bênção dos nossos ancestrais, que onde eles estão, assim como o pai nele no dia de hoje e muitos que nos acompanhavam junto com o pai, o Gans. E tenho certeza que eles estão felizes no dia de hoje. Lindo todo, esse mar de gente lindo, com a sua fé, com o seu amor. Aqui, prestando-nos homenagem para a festa da manjá. Queria parabenizar a Mãe Maria no seu trabalho, a gente acompanha, o trabalho do Arumim. Queria parabenizar também o trabalho do prefeito e das autoridades, que é muito importante, não só o evento da Mãe Manjá, mas todos os eventos que são voltados para a nossa cultura áfrica, que tenha sempre essa parceria. Parabenizar todas as autoridades aqui presentes, a Iacota e a todos, a todos, né? Que a Mãe Manjá abençoe a todos vocês, que também ao retornarem para os seus lares, que o Ogum, que o Exu esteja na frente. Um ano que todos cheio de um convívio com saúde, com alegria, com a resposta que vieram buscar. Que o meu paixão Gô permita que a gente possa estar de novo o ano que vem aqui, junto com todos. Obrigada a todos. Neste momento, convido o Grupo Cultural de Tamboreiros da Cidade do Rio Grande, coordenado pela Abemaneco, para vir aqui em cima os Anjos da Noite para fazer a sua apresentação cultural. 49ª Festa em Louvor à Mãe Manjá, organizada pela Urumi de Rio Grande, com o apoio de Prefeitura Municipal do Rio Grande, através de diversas secretarias. Brigada Militar, Corpo de Bombeiros da Cidade do Rio Grande, também apoio da Casa de Artigos Religiosos, Santo Antônio, Grupo Max, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Temos também, aqui presente em Rádio Cultura Rio Grandina, Grupo Aguerê Produções Religiosas, Grupo Iansã Guerreira. Temos também a Web Rádio Tamanaré e a Web Rádio Rio Grande. Muito obrigado. Vamos saudar a Rainha do Mar, Odoia! Aplausos 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 Tem um coco aparecendo na frente aqui. Rádio Tamanaré Rádio Tamanaré 49ª Festa de Emanjá Oferecimento Tempo Africano Rochum Brilhant Gaspar de Lemos 351 Flora Oxaguiar Artigos Religiosos José Bonifácio 246 Quadragésima Nona Festa de Emanjá Oferecimento Flora Oxaguiar Rua José Bonifácio 246 A mais completa loja de artigos religiosos da cidade Aceita Pix e cartões de crédito Fone WhatsApp 984 24 03 10 Flora Oxaguiar José Bonifácio 246 Junção Templo Africano de Oxum Brilhant Atendimento de segunda a sexta da uma da tarde às oito da noite Rua Gaspar de Lemos 351 Contatos 32 32 14 32 Babalorixá Pai Pedro de Oxum Esa é velocity 20 20 30 20 2016 20 21 Música Amém. 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 Rádio Tamandarã, 49ª Festa de Emanjá, direto da Praia do Cacilo. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos aqui presentes. Quem vai fazer o agradecimento em nome da Urumi é a Janaína, ela que é gestora ambiental e também é da diretoria da Urumi. Queria dizer umas breves palavras, também como religioso, eu e minha esposa nós temos um terreiro onde é a Yalorixá Estela de Oxalá. Nós temos muito que melhorar sim, mas nós temos que melhorar não pelas pessoas, mas sim por mãe e manjar. Pai Nilo por muitos anos conduziu a Festa de Emanjá. Hoje temos a Mãe Maria. Mãe Maria, em nome do nosso terreiro, eu quero parabenizar a senhora, agradecer a oportunidade que a senhora dá da continuidade desta festa para essa grande mãe. Muito obrigado e a sua bênção. Neste momento convido a Janaína, ela que é gestora ambiental para falar em nome da Urumi e encerrarmos. Boa noite a todos aqui presentes, agradecendo a todos, irmãos da mesma fé ou não. Então assim, a gente queria fazer um chamado, eu como gestora ambiental da Urumi, que a gente vem fazendo um projeto ambiental desde 2018, em relação às oferendas, para ser mais ecológicas possíveis, para haver esse equilíbrio entre religião e o meio ambiente. Então, para tomarem cuidado, ao largar as oferendas, preferamos sempre materiais orgânicos, biodegradáveis, que se desmanchem fáceis na natureza. Se for levar material que vai agredir o meio ambiente, deixem lá suas oferendas e depois levem para casa todo o resíduo que vai ser agressivo, então levem para casa ou deixem nas lixeiras. Aqui perto do Monumento da Mãe, a gente tem as lixeiras para despejarem os líquidos. Aí deixem os vasilhames na lixeira e despejem o líquido onde forem fazer as oferendas. Então, é um chamamento que a gente faz pelas necessidades urgentes do planeta, a gente está tendo aí as consequências desse desequilíbrio que está. Então, em nome da natureza, que é como a gente diz, é o nosso altar, é a nossa religião, que é dela que vem a nossa força e temos ela ao nosso lado quando a gente precisa para agradecer ou para pedir, seja o que for, é essa força da natureza que nos protege e que nos dá tudo que a gente precisa e necessita. Então, está na hora da gente parar, refletir e ter essa conscientização ambiental para fazer esse equilíbrio entre a religião e o meio ambiente. E convido a todos também que quiserem participar, amanhã estarei palestrando aqui na Tenda da Urumi, às 15 horas, sobre tradição sem evolução. É um tema, mostrarei, né, um breve, breves imagens de possíveis oferendas ecológicas. E aí a gente está ampliando cada vez mais esse projeto, então gostaria que todos que pudessem participar aqui na Tenda da Urumi. E agradeço a todos, de coração, em nome da Urumi, em nome da Mãe Maria, que sejam assim, ó, bem abençoados nessa festa. Muito obrigada! Desta forma, então, convido a todos para, ao término dessa solenidade, para se dirigirem aos diversos terreiros que nós temos no Campo do Praião, ao longo da Orla, da Praia do Cassino, e acompanhar e somar nos trabalhos espirituais dessa noite. Lembrando que no dia 3, no sábado, nós teremos na Tenda da Urumi, o Quimbandaço da Urumi, que será o troféu Exubará, que teremos a homenagem a alguns líderes religiosos. Todos os anos a Urumi tem feito o troféu e o Quimbandaço, e homenageado tanto dos mais novos, como dos mais velhos, na nossa religião. Então, estão todos convidados, que vai começar às 20h30. E agora teremos a terreira de Umbanda, também, na Tenda da Urumi. Desta forma, eu dou por encerrada a cerimônia da 49ª Festa em Louvor, a Mãe Emanjá. Vamos saudar a Rainha do Mar! Muito bem! Muito obrigado, gente! Estamos encerrando a transmissão da Rádio Tamandaré, ao vivo, direto aqui da Praia do Cassino. Milhares de pessoas participando desta festa. Mostra para você aqui a quantidade, é incalculável a quantidade de oferendas aqui sendo detostadas aqui na frente de Iemanjá. Muito obrigado, gente! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência! Rádio Tamandaré, 49ª Festa de Iemanjá. Oferecimento, Flora Oxagriã, Artigos Religiosos, José Bonifácio, 246. Templo Africano, Oxum Brilhé, na Gaspar de Lemos, 351. Bábalo Orixá, Pai Pedro de Oxum. Rádio Tamandaré, televisão no YouTube e Facebook. Rádio Tamandaré, televisão no YouTube e Facebook.